Estamos de volta com o Vale Urgente para dar um recado legal para vocês aí, hein? Vem aí o terceiro Circuito Bande Saúde. Um dia de muita atividade física e bem-estar para toda a família. Aulão com academias, cuidados com a saúde, produtos e clínicas de esportes e muita dança para ninguém ficar parado. Vai ser no domingo, dia 24 de setembro, a partir das 9 horas da manhã. Quero todo mundo lá, hein? Vai ser na Decato, em São José dos Campos. E neste ano, tem novidade para a garotada. É o Circuitinho Bande Saúde. É isso? Circuitinho Bande Saúde. Uma corrida para crianças de 2 a 10 anos de idade. Todo mundo correndo lá, essa garotadinha, essa criançada, que você tem um carinho muito grande, né? E com um kit exclusivo para eles. Ah, mas não adianta ficar esperando em casa, tem que correr pra caramba. Já começa a correr agora para treinar a criançada, porque as vagas são limitadas. Então, inscreva-se já, o seu pequeno corredor, diretamente na Academia ACM, em São José dos Campos. Mais informações, telefone 3935-2000, o prefixo é 12, 3935-2000. Tudo isso, você confere domingo, dia 24 de setembro, a partir das 9 da manhã, na Decato, em São José dos Campos. Quase que falhou agora, hein? Decato, em São José dos Campos. Imperdível. Terceiro Circuito Bande Saúde. Realização. Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Prefeitura está cuidando aí, né? Gozado. Antes, eu fico olhando agora. A região do Putim, tudo com poda feita, bonitinho. Outras regiões aí. A região, qual é aquela região que nós passamos hoje, Djalma? A Avenida dos... não sabe? Tá, eu falo aqui. Avenida dos Astronautas, tudo limpinho, o pessoal podando, praça, o corredor principal ali de ônibus que vai pra Embraer. Tudo isso, a cidade está bonita. E ficando mais bonita a cada dia, olha só. E quer que eu te fale uma coisa? Com a mesma equipe que os caras tinham antes, no governo anterior. O que era diferente, que eles pegaram essa equipe aí, deixaram essa equipe coçando e terceirizaram pra ganhar. Os trocados, né? Aí, o que que aconteceu? A lambança que vocês viram aí. Todo mundo reclamava. Poxa, a cidade, olha como é que tá a cidade hoje. Isso aí, ali no Jardim da Granja. Olha só. Caminhão saindo, levando a galera pro almoço, que nós gravamos aí já perto do... Do caminhão sair pro almoço, né? E eles tão trabalhando com a mesma equipe. E vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Amanhã, o que que tem amanhã, ô produção? Você que falou aí com um dos administradores, amanhã vai ter um mutirão gigante, né? Onde? Exatamente, Tony. Pela Zona Sul, eles vão cobrir bairros ali como o Campo dos Alemães, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Um mutirão de limpeza pra conscientizar a população sobre os PEVs, que são os pontos de descarte. E também pra fazer a limpeza em si. Amanhã, a partir das sete da manhã. Então, mutirão aí, hein? A galera toda lá, muito obrigado. Agradecer aqui também ao vereador Juvenil Silvério. Agradecer aqui ao vereador Roberto do Eleve. A galera trabalhando pra uma São José melhor. E a todos os vereadores, né? Que apoiam aí o prefeito Felício Ramut, que é o atual prefeito de São José dos Campos. Agradecer aqui ao Anderson Faria, que não deixa de atender uma ligação da gente aqui. Antes, eu nunca consegui falar. E um dia que o prefeito anterior chegou atrasado, que eu chamei ele na catraca, não veio mais no programa. Ficou bem sudinho, em ciúminho. É, não venho mais. Tá bom. Olha a porcaria que fizeram na cidade. É bom pro José esse aprender, né? Rapaz! E essa briga aí, hein? Vamos explorar um pouquinho os conhecimentos aqui da nossa equipe e a gente discutir um pouquinho. Coreia do Sul e Coreia do Norte. O que isso tem a ver, Tony? É porque você, às vezes, no dia a dia, você para pra assistir o nosso programa e daqui a pouco eu vou falar da Guarda Civil Municipal que aprendeu droga pra caramba aí. Mas antes, só uma pincelada nessa questão dessa guerra que pode estourar aí entre Coreia do Sul, Coreia do Norte. O Trump, eu não sei se ele usa peruca, o que ele usa, mas eu acho que cueca de lona de caminhão, com certeza, o Trump já deve estar usando, né? Ele não é doido de ficar entrando numa briga dessa, né? Mas a Coreia do Sul tá lá, só esperando. Coreia do Norte, eu não entendo por que o ser humano quer brigar um com o outro. É briga por interesse, né? O poder leva as pessoas a fazer coisas que até Deus duvida. Uma rápida pincelada. Qual o motivo dessa briga, ô Luiz Eugênio? Tony, a Coreia do Norte tem um regime, né? Com o qual tem tratado o seu país desde o início da Guerra da Coreia, lá nos anos 50. E desde então, eles querem passar essa ideologia pra frente, né? Eles querem passar pra Coreia do Sul, que é protegida dos Estados Unidos e da ONU. Dessa forma, eles acabam sofrendo sanções da ONU e dos Estados Unidos, sanções econômicas, e acabam querendo fazer o que eles estão dizendo que vão fazer, né? Que é atacar os países mais fortes, atacar os Estados Unidos, atacar a Coreia do Sul e até o Japão. E a Coreia do Sul é o país que hoje é uma potência, né? Em termos de armamento, material bélico, a Coreia do Sul, ela está preparadíssima, né? Como os Estados Unidos, né? O míssel que enviarem pros Estados Unidos, ele tem um escudo lá que não entra absolutamente nada. Tô errado nisso ou não? Tá certo, Tony. A proteção antiaérea americana é muito forte. Inclusive, eles instalaram esse sistema também na Coreia do Sul pra evitar ataques do norte. Tá, agora, a Coreia do Norte sempre foi mais, ou seja, foi um país, um poder aquisitivo menor do que a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, ela é famosa em equipamentos eletrônicos, é um país forte por conta disso. E a Coreia do Norte é briga de poder, né? Quem está no comando tem que entender isso. Quem não pode comandinga não carrega pra atuar. Então, se houver essa guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, aí Estados Unidos, que está ali próximo, fica realmente complicado. E você acha que não entra, não dá um impacto econômico no mundo? Com toda certeza. E pode gerar até uma guerra mundial aí, né? Ou não. É isso mesmo, Tony. Todos os países envolvidos nessas disputas, eles, na verdade, a maior preocupação é a economia em si, não a guerra bélica. E a economia, hoje em dia, realmente é a maior preocupação de todos os países, nem a guerra em si. Entenderam? Não é fácil, não. Em São José dos Campos, a Guarda Civil Municipal apreendeu uma grande quantidade de drogas. Isso durante o patrulhamento na Zona Sul, foi durante a madrugada. A viatura foi apedrejada quando estava pela estrada do Imperador e chamou o reforço. O reforço chegou. E aí, veja só o que aconteceu. Eu quero que o Devair Pietraroia, comandante da Guarda Civil Municipal, porque às vezes o bandido está tão, sabe, ele acha, o vendedor de droga, ele está tão banalizado, ele está achando que está com o poder, né? Essas pessoas que se acham poderosos... Ah, aqui, Guarda Civil Municipal? Imagina, vamos meter pedra nesse carro aí. Veja o que aconteceu. Boa tarde, Tony. Na data de hoje, por volta de uma da manhã, uma equipe da Guarda Civil que estava em deslocamento pela estrada do Imperador, com destino regional Sudois, foi alvo de apedrejamento por vários indivíduos. De imediato, o inspetor do plantão solicitou apoio das demais equipes na tentativa de apreender os indivíduos por danos ao patrimônio público. Os indivíduos se invadiram para dentro da mata da área do antigo Perinho, vindo a deixar para trás uma mochila contendo vários invólucros de entorpecentes, sendo 351 de pedras de craque, 200 de cocaína e 748 de maconha. Os entorpecentes foram apresentados no plantão sul. O delegado de plantão, o doutor Alexandre Augusto, fez a apreensão e encaminhou os entorpecentes para o IC, para a devida constatação. Infelizmente, não logramos isso em efetuar a apreensão dos indivíduos que praticaram o vandalismo contra o patrimônio público. O importante de Bahia é que tirou de circulação essa quantia de drogas. Agora eu vou dizer para vocês, isso é enxugar gelo, viu? Tirou essa quantidade, eles arrumaram muito mais. É porque nesse país, gente, precisa vir lá de cima. O que a Guarda fez, fez com vontade. O que a PM faz, faz com vontade. O que a Civil faz, faz com vontade. Mas cadê o recurso, né? Quando se tem um presidente porra louca, o negócio funciona. Chama o intervalo que eu volto já.